Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar seis perfumes da Natura Feminino que vão te surpreender, tá? São perfumes intensos e surpreendentes. Mas, na verdade, eu vou mostrar três que são realmente... Todos eles são impressionantes, todos eles são intensos e surpreendentes. Mas três perfumes que eu vou falar aqui hoje para vocês são perfumes esquecidos que foram lançados, mas são pouco falados aqui no YouTube. E eu vou trazê-los novamente aqui para vocês, para relembrar vocês, tá bom? Que esses perfumes são realmente maravilhosos, tá? Mas antes, eu quero te informar que hoje, esse mês de novembro, é o mês de Black Friday e já está tendo promoções lá no meu espaço digital Natura, tá bom? Já tem perfumes com 30%, 45% de desconto. E estou também querendo informar para vocês que esse mês vai continuar aquele meu cupom de desconto com mais 20% de desconto. Ou seja, se o perfume, o produto que você quer, está com 15% de desconto, colocando o meu cupom BLACKNOVEMBRO vai ter mais 20% de desconto. Então, assim, independente do valor do produto, se ele está em promoção, se ele não está em promoção, utilizando lá o cupom BLACKNOVEMBRO, lá no meu espaço digital, vocês terão mais 20% de desconto. Então, ó, show de bola. Inclusive, gente, na Black Friday, a Natura sempre arrasa, tá? Então, assim, esperem promoções o mês de novembro inteiro, tá? Está bem legal. Dê uma olhadinha lá. Recomendo vocês abaixarem o aplicativo Natura, porque lá é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais rápido. Baixa o aplicativo da Natura, depois clica no meu link, é daqui que está na descrição e no comentário fixado, e utiliza lá o cupom para ter 20% de desconto. Fazendo isso, né, além de vocês comprarem tudo em promoção, ajuda o meu canal a crescer, a trazer sempre novidades aqui para vocês. Beleza? Recadinho dado, agora vamos para os perfumes. Como eu falei, vou mostrar três perfumes agora, que está sendo ainda, né, muito falado no YouTube e tal, e depois vou falar de mais três perfumes femininos surpreendentes e marcantes, que parou de ser falado aqui no YouTube, mas que vale muito a pena ainda vocês conhecerem, tá bom? Vou começar com um que, infelizmente, foi descontinuado. Eu espero que ele volte em algum momento para eu comprar o de 100ml dele, tá? Estou falando do Chihaz de Natura, tá? Que é esse perfume aqui maravilhoso, com bastante especiarias, bastante cravo, canela, flores brancas, muito marcante, muito sensual, muito envolvente e surpreendente, tá? É um perfume que realmente fez por merecer, né, uma fragrância que realmente deveria ter voltado para ficar, igual o Crazy Feelings, o Crazy Feelings do Boticário foi descontinuado, mas ele voltou e voltou para ficar. O Chihaz também deveria ter ficado na linha normal, né, por muito mais tempo, mas, infelizmente, ele já saiu de linha, mas eu espero que ele volte. E é um perfume que realmente surpreende, tá? Tanto em questão de fixação, projeção, fragrância, é um perfume realmente encorpado, é um perfume marcante, sensual, elegante. Vale muito a pena conhecer o Chihaz de Natura. Outro perfume que... Esse aqui já é muito, 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 muito conhecido, tá? Mas ele realmente é surpreendente. Toda vez que você sente alguém usando ele, aquele cheiro fica marcado na sua mente, fica marcado para a história. É sério. Estou falando do Una Artisan de Natura, que é o clássico, né, da linha Una, que foi o primeiro... Não, mentira. Esse aqui foi o terceiro da linha Una. E é um perfume incrível. É um chipre amadeirado, floral, levemente adocicado de fundo. Extremamente elegante, extremamente sofisticado, sensual, maduro, incrível. Vale muito a pena conhecer o Una Artisan, Eu acho ele um dos melhores perfumes da Natura. Um dos melhores perfumes nacionais. Vale cada centavo. Esse Una Artisan vale cada centavo. Inclusive, vou dar até umas borrifadas nele agora. Porque eu vou... Daqui a pouco eu vou dormir. Mas eu vou dormir cheiroso, vou dormir com o Una Artisan. Mas é sério, vale muito a pena conhecer o Una Artisan, tá? Extremamente sofisticado, extremamente elegante, marcante e imponente. Muito chique. Amo demais esse perfume. Outro que é um lançamento recente, mas muita gente já parou de falar dele aqui, que é o Essencial Udi Vanilla, tá? Que é o dourado. Gente, esse perfume aqui é incrível. Ai, como ele é bom. Eu não gosto da versão Udi, todo azul tradicional. Na minha pele fica muito forte, muito mal madeirado, muito seco. Já esse aqui, gente, tem uma baunilha. Uma baunilha baiana, uma baunilha mais açucarada, uma baunilha doce, realmente. Que deu o equilíbrio perfeito para esse perfume, tá? O que faltava no Essencial Udi era baunilha. Então, ele ficou o equilíbrio perfeito, maravilhoso esse perfume. Gosto demais. E também super recomendo para vocês. Os outros três que eu vou falar agora eu não tenho na minha coleção. Já tive. Inclusive, todos eles têm resenha aqui no meu canal. É só procurar o nome do perfume e ananias que vocês irão achar. O primeiro que eu vou recomendar, na verdade, são dois da linha Luna, que são o Luna Confiante, que foi o mais recente que foi lançado. Gente, o Luna Confiante é um Luna muito maravilhoso, tá? Ele é uma mistura de alguns outros perfumes da própria linha Luna, da Natura, que foi uma junção deles que deu aquele equilíbrio perfeito. É um floral marcante, um floral jovial, sensual, envolvente, que vale muito a pena conhecer. Muita gente criticou ele, né, por ele lembrar alguns outros perfumes, mas é um perfume muito bacana. Tem uma fixação muito boa, uma projeção muito boa. Recomendo muito a vocês conhecerem o Luna Confiante, tá? Esse perfume aqui, maravilhoso. Outro também da linha Luna é o Luna Valentia, que tem um patchouli maravilhoso. Se você gosta de perfumes com patchouli, um patchouli terroso, um patchouli denso, um patchouli até meio que duende, ou assim, sabe? Vá no Luna Valentia. Gosto bastante desse perfume. É um perfume incrível. Fixa muito, projeta muito, extremamente elegante, sofisticado. Vale muito a pena conhecer o Luna Valentia, tá? O outro é o Biografia Assinatura, tá? Que ele também é um perfume incrível, um perfume mais imponente, um perfume mais pungente, que é um floral cremoso, um floral marcante, bastante evidente. Ele tem um toque de tuberosa, se eu não me engano, que dá todo um toque especial nele. Então, é um floral muito pungente, muito marcante, que é o Biografia Assinatura, tá? Recomendo bastante também pra vocês. E também vou dizer que o Equus Alma também vale bastante a pena conhecer, tá bom? Todos esses perfumes que eu falei agora pra vocês são realmente todos marcantes, bem envolventes, pungentes, são perfumes que realmente deixa rastro, que marca a presença, são perfumes bem elaborados, tem uma evolução muito bacana, uma fixação e projeção maravilhosas, tá? Realmente vale muito a pena vocês conhecerem esses perfumes que eu citei agora da Natura pra vocês, tá bom? Vou fazer esse mesmo tema de vídeo com perfumes do Oboticário, que tá me agradando bastante o Oboticário nos últimos tempos, viu? Tô começando a me relacionar novamente com a marca, tô gostando dos lançamentos, dos produtos, o Oboticário tá conquistando novamente meu coraçãozinho, o perfumólatra. Mas enfim, vou fazer também da versão do Oboticário, da Avon e de outras marcas, tá? E também já vou avisando aqui pra vocês que em breve vou fazer um vlog de uma loja com os produtos da GQT e Eudora, que vocês tanto me pedem, e eu vou gravar mais vídeos de perfumes, né? GQT e Eudora. Então, se segura aí, continue inscrito nesse canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Mais uma vez falando, entra lá no meu espaço digitar Natura, que tem muita coisa em promoção, e utilizando o cupom BLACKNOVEMBRO tem mais 20% de desconto. Vou deixar tudo aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas, deixa aqui nos comentários um perfume da Natura que te surpreendeu esse ano. e também eu vou fazer um vídeo dos melhores perfumes do ano. Aguardem, tá bom? Ainda tem muita coisa pra rolar nesse ano, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!